Parou, volta assim a te ver Cibondo Jack e o John primeiro, Cibondo Vai trazer o braço aqui de lado, fazendo a defesa, a alinatura dos olhos O pé acompanha, tá gente? Não é só levar o braço não Então vamos lá, com o comando, Cibondo Jack e o John Um São um grito, dobra esse joelho Dois Três Quatro Cinco Seis Vai socar duas vezes e falar take on Sete Parou, volta o Chibi Vamos ver só vocês agora Tchaliô Que nem Chibi O Enchun Chunsagui montou um tiriguê Um Abriu o pé e soca o braço direito, vamos gente Cadê o braço direito? Dois Três Rê 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 Sim.